Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uma pessoa trazendo aqui pro canal mais um videozinho de react E a gente vai reagir a mais um som de Jujutsu aqui no canal A gente vai trazer um som do canal do Enigma A gente vai reagir a Alma Mahito Jujutsu Kaisen do Enigma Então eu tô bastante ansioso, a gente já reagiu a um som do Anyrap e do Mahito em específico E a gente obviamente já tomou alguns spoilerzinhos no som de Shibuya também do Anyrap Aqui no canal e do Zabaftadori também que a gente reagiu aqui no canal Então basicamente eu só assisti o anime em si, mas eu não li o mangá Mas a gente tomou alguns spoilers, na verdade bastante spoiler Nesses sons que eu citei aqui pra vocês, que tem aqui no canal também Quem quiser ver lá dá uma conferida que tá legal também pra caramba o som, o react nosso aqui e o som em si Então, o que eu sei do arco de Shibuya e do... além do anime e do Mahito É o que a gente reagiu nesses dois sons específicos Ah não, o Mahito também, ele é citado também no som do Aoi Todo também Que a gente reagiu aqui no canal do Kaito também, bater de palmas Que ficou muito foda pro sinal aquela música, eu gostei pra caramba Aquela música grudou na mente e não sai de jeito nenhum Então vamos ver como que o Enigma vai trazer esse som aqui O Enigma é brabo demais, vamos ver como que ele vai representar E o que que ele fala mais pra gente aqui, né, dos spoilers que a gente vai absorver aqui dessa música Que obviamente ela deve estar recheada de spoilers Mas eu não ligo pra spoiler, então eu já cansei de falar aqui no canal que eu adoro spoiler Então eu não ligo pra spoiler de jeito nenhum Pode dar spoiler que eu não tô nem aí, eu gosto demais E vamos ver como que tá isso aqui, vamos conferir, vamos chamar a vinhetinha Ah não, tem que dar meus recados, obviamente, né E pessoal, eu peço pra vocês comentarem aqui embaixo Comentarem não, desculpa, deixarem o like aqui embaixo Pode comentar também, mas deixa seu like aqui embaixo Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra galera Que vocês sabem curtir esse tipo de conteúdo A gente tá uma metinha de chegar a 3k de inscritos pra eu tornar essa meta subjetiva Na realidade eu conto com a ajuda de vocês Pra quem quiser e puder fazer uma doação aqui pro canal Como eu já falo em todos os vídeos aqui Infelizmente o nosso canal não é monetizado Então, ainda não é monetizado, né Então se vocês puderem dar uma ajuda aqui Obviamente se vocês tiverem condições disso eu agradeço bastante Qualquer quantia será de grande valer Vocês não tem ideia do quanto Então a gente tem esse QR Codezinho aqui com uma chave Pix E essa chave também vai tá aleatória, né Vai tá copiada e colada aqui também embaixo Aqui na descrição do canal Então se você puder, ajude que eu agradeço de coração Bom, sem mais enrolações, bora chamar a vinhetinha E veja qual é que é isso aqui Let it go, meu povo Então, vamos só no play Voadora de play Tô curioso É... aí não, né Aí foi Caramba, que foda Caramba, enigma Que isso, que voz é essa Seria mais educado Você consegue me ver Quer fazer o que eu fiz Primeiro Aprenda que as maldições Vem com os humanos Ele vai contar a história do Nipi, né Que as pessoas temem mais Desastres naturais Você realmente acha que humanos tem coração Eu acho que não Jumbo em sua escola, faz Se você sente fome, você come De rodio, você mata Que bom que foi você que apareceu Quero é que fosse o bojo no momento Mas acho melhor que você seja forte Quero te fazer meu experimento Só o que veio primeiro Só respondi com calma Você errou não é o corpo Mas sim a... Caramba, mano Já era Caramba, mano Ai Isso que eu vi, senhor hospedeiro Jumpei até que você não é idiota Mas toma tantas decisões ruins Seu erro não foi ter os assassinados E sem ter acreditado em Caramba, enigma Caramba, enigma Socorro Nossa, enigma Socorro, olha isso Nossa, caramba Só aumenta Só aumenta Nossa Mano, que sufota Nossa Senhora Deus demais Você é meu inimigo O que é meu inimigo Mas não consegue me ganhar Acho melhor se trocar Eu cometi um erro Na sua alma Eu tocar Assim como eu suspeitava Você não consegue Nos matar Não consegue me ganhar Não consegue me ganhar Não consegue Só uma Rosse Será que isso é amor Tenho a capacidade Me levando à perfeição Como o toque de um amor Essa é minha explosão Eita Ai 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 Esse traidor eu tive que encontrá-lo Ah, que droga, não posso matá-lo Só depois de concluir o contrato Caralho, quem tem diante Coloca entusiasmo Vira meu brinquedo E deixa matá-lo Quem que é esse, mano? É muita informação Quem que é esse? Tal de traidor Caralho 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 Ai! O que eu posso fazer? Que estou evoluindo Salva-se com o pé Só te elimino Deixa aparecer Minhas mãos são de novo Minha expressão Minha expressão Minha maldição Abafou Caramba! Enigma, 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 enigma O que foi isso? O que nós vemos aqui? O que vemos aqui? Deus é mais! Que som foi esse, velho? Nossa! Enigma só vem com as pedrada cabulosa Você está doido? Você não tem um minuto nem para respirar nesse som Você é doido, velho! Nu! Você entra literalmente Ele entrou literalmente Na alma do Marito Você está doido, velho! Que isso! Ele pegou a essência do personagem muito sinistra, velho! Nossa, mano! Ficou muito foda! Tinha coisas ali que eu não peguei mesmo Porque eu não assisti o arco de Shibuya Então teve muita informação nova ali dentro Que eu não conhecia É... De Jujutsu, né? Que eu não sabia de Jujutsu em si Aquele, por exemplo Aquele cara que ele fala ali no começo ali Que traiu ele e tal Que não sei o que Eu não consegui pegar a referência de quem seria aquela pessoa É... Velho! Eu gostei demais desse som, velho! Esse arco de Shibuya Eu estou muito ansioso E ao mesmo tempo eu estou com muito medo de ver isso, velho! Socorro, velho! Vai ser ao mesmo tempo Que vai ser... Eu imagino que vai ser Insanamente foda Em questão de luta De... Espero que... De animação também junto É... Vai ser um arco extremamente triste, velho! Porque literalmente ninguém sobra E os que sobram também Muitos são debilitados ali, né? Como a Maki desfigurada O... O... Best of Friendly perdeu a habilidade dele Perdeu o braço É... O Itadori está destruído Nanami morreu Gol de celular Do Sukuna Assumindo a forma dele, né? Ficando cada vez mais forte E tomando... É... Mais o controle do... Do Itadori Enfim, né? É... É... Foi uma renca de gente ali Que foi, né? De base nessa... Nessa temporada Então, é... É... Complexo 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 Mas enfim, quero ver Vamos ver como que tá escutador Pra poder ver isso de forma animada Nossa, velho Sinistro esse som, velho A adrenalina tá lá em cima, velho Gostei demais desse som Socorro, Enigma Muito foda Meus parabéns a todos os envolvidos aí E pessoal, aqui no final do vídeo Eu peço pra vocês comentarem aqui embaixo Sugestões de vídeos De canais De reacts O que vocês querem que eu traga aqui É... De animes que vocês querem que eu traga Pra reagir aqui também E... É basicamente isso Eu tento fazer um filtrozinho Do que vocês mais comentam O que vocês mais me pedem E sempre no melhor tempo ágil possível, né? Já escuto com a disponibilidade que eu tenho Pra poder fazer as gravações aqui no canal Eu tento trazer O mais rapidamente aqui Pra vocês Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até